Vai descendo na boca dessa Fala comigo, bebê, que é bom demais Estamos no Acaraú Folha 2024 Pra acompanhar tudo, muitas atrações Juntamente, sigam aqui o arroba Naizemadeiras e Sacaria Vida Nova, vem Tudo, viu? Bem-vindo a Acaraú Cidade que cresce, acolhe e inspira É bom demais Curte carnaval, comprometido É bom? É bom sim, também a acompanhada é fundamental É bom demais E tu, cadê tua roupa? Escondida, só pros outros verem Os outros, olha tal Abre o olho Você como é um boy que faz teu estilo? Eu não quero ninguém, não Não quero não Como é teu nome? Mayara E o teu? Ítalo Mayarico, primeiro casal Como é teu nome? Carol Carol? Renata Carol e Renata, segundo casal Vota, curte, comenta quem for o casal melhor Vota, carnaval! É o melhor rumo, hein? É a gente, hein? Você é de onde? Daqui de Acaraú Você tá solteira, casada Solteira Mas tá de boa, vou arranjar um boy ouro Por que ele não curte? Aproveitar o carnaval Aham Soladinho Minha deusa A desarrumada é perfeita Hoje o cara vai balançar A cara hoje vai tremer Zé Vaqueiro tem que respeitar, né? Sucesso nacional Meu filho, sucesso pra nós Tamo junto, viu? Bora nós Se mora com tudo Viver bom demais Zé Vaqueiro tem que respeitar Potência Tão solteira, casada, namorando Solteira Eu não sei não Enrolada Tá faltando a decisão dele, né amiga? É Tá fraco, tá fraco Açúcar Tempero E tudo que há de bom Mas o professor Otônio acidentalmente acrescentou um ingrediente extra na mistura O elemento chino E assim nasceram as meninas superpoderosas Dozinha, lindinha e docinho Tão solteira, casada, desquitada, viúva Todas três solteiras Eu não acredito não Solteira Tu também Eu também Amo, né? Qual a maior expectativa pra hoje? Ai, vamos botar pra descer, né? Qual o segredo? Tu tá igual o vinho? Cada dia que passa tu fica melhor Tu acha? Acho não, tenho certeza Muito obrigada Eu acho que é fazer o que a gente ama Ter uma família Ter um suporte, né? Que apoia É, que apoia Quando a gente tá feliz, a gente transborda em todo o resto, né? Tem que respeitar a laninha Show TV bom demais TV polêmico Tem como dar errado? Não tem, né? Ô, alegria Gostei dessa alegria Dessa energia é boa Pra quem não sabe Melhor entretenimento Diversão é É em cruz, né? O clube Do uísque Eu vou Curiceta, Curiceta Essa festa é para o povo acarabesco Para os visitantes Para os turistas Para os sul-leões acarauenses E a gente fica feliz De compartilhar esse momento Claro A TV é bom demais O Bairro Monteiro A nossa prefeita A carofolia, né? Fala comigo, bebê Tô com ele O esquema Esse nosso humorista é desenrolado Como é que tu tá? Rapaz, eu tô lindo Do mesmo jeito, né? Gostando do carnaval? Rapaz, eu tô adorando Super organizado Parabéns à prefeitura de Acaraú É evento top Todo ano eu vou vir Esse ano eu vou vir todo dia Bom dia Eu vim ontem Vim hoje Vim amanhã E depois de amanhã? Depois Ave Maria Minha filha Tua filha? Tu não aceitava ser teu padrasto, não? Não Ui Tu deve ser menino com quantos anos? 22 É mãe Se ela quer mãe Eu acho que é irmã É, eu tô vendido Quem foi que tu já fez uma composição? R. Freitas Qual a música? Eu nem lembro Eu nem lembro A cor do seu cabelo preto E que quando os olhos Eu aberto o olho Aberto o olho É linda demais, gente Qual é a tua fantasia? Cara, eu já tô de Fred Mercury Ai, pai Tô brincando, cara Eu sou gay não, mano Rai Lasca, viu? Tu gosta de beber no... É doido, aqui é top, viu? Rai Lasca Raipadas, danadas Ela chega... Tchau